Sextou e fechamos mais uma semana de céu aberto, manhã geladas e umidade relativa do ar baixa. A mínima registrada aqui em Traslagoas hoje foi de 19 graus e a máxima chega aos 30 graus. Calor, né gente? Já esquentou aqui em Traslagoas. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como estava o tempo hoje de manhã. Aqui nas ruas da nossa cidade, Albert Silva estava com o Max, é isso? Olha só, solzão aqui em Traslagoas, céu aberto, tempo aberto, manhã, de manhã ainda aquele friozinho, né? Mas depois aí no dia, no decorrer do dia, o calor chega. No final de semana as temperaturas seguem estáveis, viu gente? Sem previsão de chuva. Mas vamos acompanhar então como que fica o final de semana aqui em Traslagoas e nas principais cidades da região leste. Começando então pela nossa cidade, olha só. Mínima de 18 graus e máxima de 30 graus. Brasilândia, mínima de 17, máxima de 31. Água Clara, mínima de 17 também, máxima de 31 graus. Vamos saber em Aparecida do Tabuado. Por lá, mínima de 18 graus, máxima de 30 graus. Paranaíba, mínima de 17, máxima de 31. E inocência mínima de 18 graus e máxima de 30 graus. Pois é, este é o final de semana ensolarado aqui, né? Entre as Lagoas e região. E hoje, durante o monitoramento, né? A Defesa Civil, em vários pontos da cidade, mostrou uma situação de risco. Foi registrada, né? Moradores estão jogando lixo em uma avenida aqui de Três Lagoas. E o coordenador da Defesa Civil gravou um vídeo pra gente, pra falar dessa questão, né? Vamos acompanhar. Dia pessoal, nessa sexta-feira, dia 21 de julho de 2023, eu estou cruzando aqui a continuação da Avenida Custódio Andriês, na altura aqui entre o bairro Imperial e o Jardim das Primaveras. Alguém irresponsável deixou uma galhada de folhas de oiti, de podas de árvore, no meio da avenida aqui, ó. É uma estrada de terra, mas é uma estrada muito utilizada aí por motoristas de ônibus e de carros, caminhões também, que pretendem pegar aqui a BR-262. Então, você que trafega por aqui, vamos ter cuidado. E um alerta, você que é morador do Imperial, morador de Jardim das Primaveras, e você ver alguém jogando lixo aqui, tira uma foto do veículo, envia pra Defesa Civil 99848429, que nós vamos encaminhar para que o veículo seja multado. Isso é crime, não pode fazer isso daí, tá ok? Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus. Bora trabalhar!